Essa aqui é só passar e ir embora Não, calma ai Essa aqui é pra trabalhar Semana toda Semana toda A ordem é preto e branco Vai duas Eu tenho o melhor ulti vai Oeeeeee Eu faço isso que eu faço um bolo É Onde é que foi pra ele? Já é, já é Eu não fudeu Perdeu sem pau da linha Beleu, beleu Veja o cifro ai Beleu, beleu o cifro ai Beleu, beleu o cifro ai Vamos a boiú, a boiú Daniel é fera Não Beleu o cifro lá, beleu Daniel Não, não belau não Você beijou já? Beleu o cifro Beleu o cifro Então não sei a chance mesmo Você ta bem, meu Deus Você ta bem Eu ta bem sim Os caninos usou Então dá um beijo ai Aquele jogador quando chega Aquele jogador quando chega Aquele jogador quando chega Aquele jogador quando fala Eu to também algodinha Eu vou lá morrer aqui ó Que foca Eu não acho que é o mesmo hein Eu não quero mas nos tem partido Tudo não ta legal É só que eu segui Você tem uma foto É só ir Vejando e agora merece Vejando e agora merece Vejando e segunda feira na atrapa Virar uma bandeira E ai eu vou assim Mas eu vou ficar do sapo ainda Me fale nova Corintiano Eu vejo que você encontra e fica louco Eu vejo que você encontra e fica louco Mano Você ta aberto ai Marinho Marinho Você beijou aqui ó E você? E você? Então Não Eu vejo e eu tenho a astute mesmo Marinho Marinho Você nunca tem essa idade dele Camilo Mas se você tem muita feira aí ó Tem muita feira aí pra ver Cosmin Cosmin Mais um Santista ai Cosmin Não Não É É É Nói senhor Ele é faciante É nóis maluco! Bate aqui no peito isso! Olha! Tu vai dar uma cara de boa! Não! Olha a foda! O Rezaus quer pegar de todo o... Olha o Bandeca! Olha o Bandeca! Olha o Bandeca! Então é nóis dois! É bem estando de pinta! De pinta é foda! Tulei estando de pinta! Beba fiote! Você não beijou! Você não tá vestido! Se você beijou eu tenho que ir lá! Olha aqui ó! Filma aí pra você! Tá bem pro caramba! Beba pro caramba! Tá bem pro caramba! Tchau! E aí o Célio... Tchau! Não é de barba! Não é de barba! Não é de barba! Não! Não é de barba! Não é de barba! Vai pra cá! Beba! Beba! Tio Zica Por que você fez o jogo Ah, foi do Santos Por que você fez o jogo Não soube a proibição Não soube a proibição Calma aí Você é inimigo? Você é inimigo? Não é? Acho que não Não, não é? Não, não é? A gente tá ligado Não, não é? 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 Brunel, o que time você é do coração? Que time que você é, mano? Sou corinthia, cara É o que? Sou corinthia, cara De novo, veio aqui, ó Oh, 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 oh Cato, oh, oh Cato, oh, oh Vou gravar aí, ó Pegaram o outro, eu tô aqui, ó Só que eu sou o parceiro, sou o irmão É Santista Eu sou igual Mano Brown, mano Brown Eu sou igual dele, safado Me pegaram, corinthia, safado Aí, facinho, cuidado Pule embaixo, safado Olha só Não, Liz Isso é o que? Pô, merece? Pode que você... Pode que você saia na mesa Não, 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 não Você caiu, velho, velho Não, não, não Saiu, velho Saiu, velho Não, não Saiu, velho 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 Vai trabalhar, você matou Você caiu pra o seguinte Você caiu, por quê? Porque nem você Me representando Ué, Deus Você me beijou, velho Eu não vou lá Vai pegar foto pra foto Eu vou adorar, ó Vá, moleque ES Pulego doando Pulego doando Pulego doando Não 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 é o Toshiba é o Toshiba é só a porta é é é é é é é é e você vai cair comigo não eu tava com o meu amigo Daniel e vai cair comigo eu sou meu eu sou a 90 você é a 90 olha bem presta atenção presta atenção que eu tô com o do Santos e tá você beijando ah presta atenção presta atenção vai cair quer dizer que caiu um caiu outro eu acho que é eu vou cair e você vai junto eu acho que é e nós estamos na frente é é é é é é é